Na hipótese de sobrevir doença mental no curso da execução da pena privativa de liberdade, não poderá ser convertido referido a penamento em medida de segurança, posto se tratar de providência gravosa ao apenado, portanto impossível de ser formalizada por força da coisa julgada. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 183. Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevir doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Autoridade Administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança.